Como definir o orçamento de tráfego pago? Isso é uma pergunta clássica. Como que as pessoas conseguem definir quanto investir em tráfego para poder fazer o trabalho de geração de leads? Quanto que eu devo investir? Pergunta clássica. Então, aqui, primeiro, para definir o seu orçamento, você precisa entender, você precisa definir os seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Então, por exemplo, se você já sabe quantos leads você quer gerar por mês, ou por semana, ou por dia, você já tem uma informação extremamente importante para definir quanto que você vai gastar. Então, se você já traçou os seus objetivos, as suas metas, principalmente utilizando a metodologia SMART, você já vai conseguir definir ali, você vai ter insumo suficiente para poder definir bem quanto que você vai investir. Então, é importante, para você definir quanto você vai investir, definir os seus objetivos. Qual que é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é aumentar o tráfego no site. O meu objetivo é aumentar a quantidade de leads. O meu objetivo é aumentar a venda. O meu objetivo é aumentar alcance. Enfim, o objetivo é você que vai definir, você que vai ver o que é mais interessante para o seu negócio. Então, a primeira situação para você definir quanto que você vai investir no seu trabalho de geração de leads e vendas é definir o que você quer, definir o seu objetivo. Então, o cara foi lá e falou, eu quero aumentar a quantidade de seguidores. A gente acabou de falar que quando você faz um trabalho de aumentar a quantidade de seguidores na sua rede social, muitas vezes você está focando em topo de funil. Topo de funil é um lead que muitas vezes não vai comprar, não no curto prazo. Se você tem urgência para vender, talvez essa não seja a estratégia mais interessante. Ah, eu preciso vender em dois meses, senão eu quebro. Talvez fazer uma campanha desse, com esse tipo de estratégia, não seja a forma mais interessante de atuar. Então, você precisa definir o que você quer. Qual que é o seu objetivo? Ok? Ah, eu não posso usar os dois? Você pode usar os dois. Mas o ideal é ver o que é mais interessante com base naquilo que você quer, principalmente no curto prazo, falando de curto prazo para pequenas e médias empresas. Porque quando a gente fala de grande empresa, a grande empresa consegue se planejar tendo prejuízo durante dois anos, durante três anos. A grande empresa consegue. A pequena e a média nem sempre. Considere seu público-alvo. Quais são os interesses? Quem é o seu público? Por exemplo, ah, meu público é um público de alto padrão. Cara, todo mundo, todo mundo quer aparecer para público de alto padrão. E quando a gente fala principalmente de tráfego pago, você entra no leilão para todo mundo que quer aparecer para público de alto padrão. Então, dependendo do público que você quer alcançar, o investimento também pode ser mais alto. Então, isso precisa ser colocado na balança. Ah, eu quero aparecer só para pessoas com alta renda. Provavelmente vai ficar mais caro também para você gerar esses links, para você gerar essas vendas. Analise a sua concorrência. O que eles estão fazendo? Existem várias ferramentas para você analisar. Facebook, por exemplo, tem um planejador de palavras-chave. Existe o SEMrush. O SEMrush, eu consigo ter uma estimativa de quanto o meu concorrente está investindo no Google. Então, é uma excelente plataforma para eu poder fazer análise de concorrente. Então, você tem o SEMrush, você tem o planejador de palavras-chave, você pode usar uma série de ferramentas de inteligência artificial que te ajudam também nesse sentido. Considere também os custos de mídia. Quais são as plataformas? Ok? E uma questão importante. Às vezes, o pessoal está muito focado em custo por clique. Ah, eu não vou investir no LinkedIn porque o LinkedIn tem um custo por clique muito caro. Sim, o LinkedIn tem um custo por clique mais caro do que o Instagram, por exemplo. Só que, às vezes, no LinkedIn, eu posso ter leads mais qualificados. Consequentemente, eu preciso de menos leads para gerar negócio. Então, pode ser que, falando lá do LinkedIn, eu posso ter um custo por lead mais caro. Eu posso ter um custo por lead mais caro. Então, vamos pensar que eu esteja gastando R$10 para gerar um lead dentro do LinkedIn. Enquanto lá no Instagram, eu estou gastando R$4. Então, eu estou gastando R$10 no LinkedIn e estou gastando R$4 no Instagram. Só que você não quer só o lead. Você quer um lead qualificado, um lead que converta. Porque, no final, para você, o que interessa é quanto você gastou para adquirir esse lead. Quanto você gastou para adquirir essa venda. É o famoso CPA ou CAC. Então, por exemplo, o lead no LinkedIn custa R$10. O lead no Facebook e no Instagram custa R$4. Mas vamos pensar que no LinkedIn você precisa de R$10 e no Facebook você precisa de R$50. No LinkedIn você precisa de R$10 e no Facebook você precisa de R$50. Então, no LinkedIn, se você precisa de R$10, deixa eu anotar isso aqui para ficar mais visível isso. Então, o CPL no LinkedIn, que é o custo por lead, está R$10. Enquanto o CPL no Instagram está R$4. só que no LinkedIn eu preciso de R$10 para uma venda. Enquanto no Instagram eu preciso de R$50 para uma venda. Logo, se eu preciso de R$10 para uma venda, eu basicamente multiplico o CPL vezes a quantidade de lead. que nesse caso aqui o meu CPL é R$10 e eu preciso de R$10. Então, nesse caso aqui eu vou gastar por venda R$100. Vou gastar por venda R$100. Enquanto neste outro cenário o meu lead custa R$4. Olha que maravilha. custa R$4. Mas eu preciso de R$50 vendas. Eu preciso de R$50 vendas. Então, R$4 vezes R$50 eu vou gastar R$200. Ou seja, o meu custo por clique no Instagram é muito mais barato. Olha aí. O meu custo por lead no Instagram é muito mais barato. Mas a porcentagem de leads qualificados dentro do LinkedIn é maior. O que me dá um CPA muito mais atrativo. Então, assim, por lead no LinkedIn eu gasto R$10. Mas leads transformados em venda no LinkedIn eu gasto R$100. Enquanto o lead mais barato no Instagram lá na venda eu vou gastar R$200. Então, o meu CPA é mais caro. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que não adianta você ficar focando no custo por clique. Não adianta muito você focar em custo por lead se esses leads não são qualificados. Se esses leads não convertem. Então, eu preciso ter essa noção. Qual é a rede social que me gera mais negócios? Comece a focar mais em CPA. Comece a focar mais em CPA. Que é o custo por ação. Esse tem que ser o seu foco. Ok? Ah, porque assim. Ah, não. eu quero um custo por clique mais barato. Cara, vai para o Pinterest. Hoje o Pinterest é um dos custos por clique mais barato que tem. Mas será que converte? Será que o seu cliente está no Pinterest? Então, tudo isso precisa ser colocado na balança para você entender o que é mais interessante do seu negócio. Então, você precisa fazer essas considerações e não focar só no CPC, focar só no CPL. focar em qual rede social te dá o menor CPA. Qual rede social te dá o menor custo por venda. E tenha também ali um orçamento que seja mais flexível. Você vai precisar ajustar esse orçamento ao longo do tempo. Você tem o famoso escalar. O que é o escalar? É você aumentar os investimentos a partir do momento que você começa a enxergar os retornos. Então, você tem que ser flexível. Você tem que diminuir os investimentos em certas campanhas, em certas redes sociais, quando você enxerga que aquilo não está fazendo sentido para você.